Oi meus amores, Vértice, aquela marca que veste vocês dos pés e da cabeça Vou até começar já falando deste tamanco, olha que lindo Nesse tom de verde, salto taça, maravilhoso Achei que deu match no pink deste vestido, o que vocês acham? Inclusive este vestido também tem no verde É uma viscose maquinetada, que forma esse desenho no tecido E aí ele traz este elástico no busto, finalizando num super decote nas costas E aí vamos para a cor favorita minha, que é o nude Esse vestido aqui eu já provei, ele é maravilhoso Ele tem essa manga aqui meio borboleta, ele transita Tanto assim, você pode colocar um coturno aqui mais pesado Ou um salto e fica um clássico E aí você pode montar aquela vitrininha com os beges e os nudes Todos os tons também Essa calça uma alfaiataria, tem que ter na loja Ela veste super bem, porque ela tem a cintura mega alta Olha isso nas costas Então, para você que tem aquela cliente que quer usar um top Mas não quer mostrar a barriga, ela é perfeita E o linho, né? O linho também é um clássico Esse vestido, ele parece um espetáculo, assim, né? Parece uma obra de arte Porque estão vendo essa fenda? Todos os botões dessa fenda, eles são funcionais Então, meio que você regula a fenda de acordo com a ocasião, né? Maravilhoso E aqui na vértice, que é uma marca tão completa, vocês conseguem encontrar até um denim Olha essa saia, que linda Você também consegue jogar alha Fica lindo, olha só, né? Esse tamanco verde Agora você vira a câmera Poderia usar qualquer sapato Eu nunca vi uma marca produzir tantos modelos de sapato numa única coleção Vocês encontram para todos os estilos Olha esse lançamento aqui, amei Telado Uma mulizinha Vem aqui para a vitrine Acabou de chegar Olhem o tamanho dessa plataforma Para você que quer crescer 15 centímetros, né? Arrasou Gente, é um mais lindo que o outro, tá? Bora, venha conhecer a coleção da Vértice Que está, assim, espetacular E aí